Belém foi inundada desde o início da jornada deste sábado por um verdadeiro mar de gente que se deslocou em Rumaria, à cidade palestiniana, para acompanhar as comemorações de Natal. O patriarca latino de Jerusalém vai celebrar a Missa do Galo à meia-noite, na Igreja da Natividade, erguida no local onde a tradição cristã diz que nasceu Jesus Cristo. Pelas ruas da cidade o ambiente é de festa, mesmo apesar das forças de segurança mobilizadas e em patrulha por várias ruas. É fantástico. Vim para ver o local do nascimento de Jesus. Esta quadra e este lugar são muito importantes para mim. Gosto do facto de estar aqui e de poder visitar Belém, o lugar onde Jesus nasceu. Sinto-me abençoado e afortunado. Há meia-noite, a Igreja da Natividade deverá encher-se de representantes religiosos estrangeiros, além de responsáveis políticos palestinianos, para participar na Missa do Galo. Teixeira da Natividade deverá em ter tempo. A gente pode meia-noite, a Igreja da Natividade deverá em ter tempo. Como você se viu na Missa do Galo, a ser uma pessoa que se entrava em uma consciência, A gente pode meia-noite, a gente pode meia-noite que a gente pode meia-noite-se de estar aqui, a gente pode meia-noite a todos os seus filhos. A gente pode meia-noite que o lado, a gente pode meia-noite a todos os filhos.